É, meus amigos, chegou a hora de ajustar as contas com o leão. Tem gente que morre de medo, mas de repente é só andar na linha que o leão é manso. Estou recebendo aqui o Fernando Santos. Tudo bem, Fernando? Uma satisfação muito grande. O Fernando é da Receita Federal, aqui na região, lá em Taubaté, a delegacia, que abrange toda aqui essa região que vai de Taubaté até Queluz, Caçapava, até o final Vale Histórico, divisa com o Rio, também atende a Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão e o Batuba. São 30 cidades aqui da região atendidas pela delegacia da Receita Federal em Taubaté. E há subdivisão disso aí também, e são cinco agências que respondem por essas cidades. Isso, não daria para uma pessoa lá de cruzeiro vir até Taubaté para setembro. Entendi. Então, tem uma agência em cruzeiro, tem outra agência em Guaratinguetá, agência de Pindamonhangaba, agência em Campos do Jordão e a quinta agência que fica em Ubatuba. Então, imaginando aqui, o contribuinte lá de Queluz, certamente vai ser atendido por cruzeiro. Isso, onde fica mais próximo, né? São José do Barreiro, né? Também, cruzeiro. Todo mundo por cruzeiro. Na região. Exatamente. Para o contribuinte não ter que se deslocar no muito longo percurso. Isso, já os serranos lá, o São Tantanho do Pinhal, São Bento Sapucaí vão recorrer a Campos do Jordão. A Campos do Jordão. Então, quem mora na Serra da Mantiqueira não precisa vir até Taubaté para ser atendido. É atendido tudo em Campos do Jordão e cada agência atende todos os serviços. Eu vejo muita gente discutindo essa história de imposto de renda. Alguém tem que pagar a conta, né? E a conta é paga pelo que a gente contribui, pelo tributo que a gente paga, né? Mas tem um que fala, ah, não, salário não é renda. Renda é o que esse pessoal recebe aí de lucro e tal. Mas como é que vai fazer se não for em cima do salário de cada um? Isso. Pela legislação, o que é tributado? São os rendimentos tributáveis. O rendimento que a pessoa recebeu durante todo o ano. Isso é na declaração de ajuste, isso que é tributado. No caso de pessoa física. De pessoa jurídica já é outra forma de tributação, aí é o lucro de algumas empresas. Bom, a pessoa trabalha o ano inteiro, naturalmente que em alguns casos sofre um desconto mensal. Outros pagam o tal do carnelião, quando excede, né? A soma dos rendimentos excede lá uma determinada faixa. É, quando a pessoa está recebendo de pessoa... Porque quando você recebe o seu rendimento de uma pessoa jurídica, ela já retém na fonte. Então, na hora que você recebe o salário, esse valor já está retido. Mas se, por exemplo, for um rendimento de pessoa física, não tem a retenção na fonte, e você ultrapassar o limite, você está obrigado a recolher o carnelião. E aí, chega essa hora, é o momento de fazer a declaração do ajuste do imposto de renda. É, porque é nessa declaração que você vai considerar todos os seus rendimentos, e dependendo da situação, você vai colocar todas as deduções. Por isso que é a declaração de ajuste anual. Mas para quem está querendo receber de volta o que pagou a mais, a hora da restituição. É, são duas situações. É uma situação do contribuinte que está obrigado a entregar a declaração, e pela instrução normativa 1690, são sete situações de obrigatoriedade de entrega da declaração. E aqueles contribuintes que não estão obrigados, mas têm direito a restituir, eles vão entregar a declaração para receber a restituição. Porque se também não entregar a declaração, eles não recebem a restituição. É, tem aquele que não tem uma renda lá tão grande, mas tem imóvel, aí tem que declarar também, né? Isso. Acho que a situação mais importante de obrigatoriedade de entrega. Rendimentos tributáveis durante o ano de 2016, ele recebeu. Ele tem que somar todos os rendimentos tributáveis que ele recebeu no ano passado. Se o valor for superior a R$ 28.559,70, ele está obrigado a entregar a declaração desse ano. E com relação aos bens, ele vê a situação dele no dia 31 de dezembro de 2016. Nesse dia, ele vai pegar todos os seus bens e todos os seus direitos. Se o valor, a somatória de bens e direitos, for superior a R$ 300 mil, ele está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. E aí também está obrigado a qualquer um que estiver enquadrado na situação de obrigatoriedade prevista na instrução normativa 1690. Fernando, nós estamos numa região de muita exploração rural, né? Aquele que tem atividade rural também tem que declarar? É, tem a situação específica para atividade rural. Então, quem tiver atividade rural, dependendo da situação, é o que está previsto na instrução normativa, também é obrigado a entregar a declaração. Também quem teve renda variável também é obrigado, quem recebe aplicação em bolsa também é obrigado. Por isso que tem que, se tiver dúvida, ler a instrução normativa e ver se realmente se encaixa naquela situação de obrigatoriedade de entrega. Tinha gente que dava a volta no leão com base em rebanho, né? Então, tantas cabeças e tal, aí sumia as cabeças, depois voltava as cabeças. Agora o negócio está mais complicado para quem gosta de dar bote. É verdade. Então, o contribuinte tem que analisar a situação dele, e a situação é no dia 31 de dezembro, no caso dos bens e direitos. Se naquela data ele tiver bens e direitos que forem superiores a R$ 300 mil, está obrigado. E não tem idade para declarar, para obrigatoriedade. Então, pode ser uma pessoa idosa, pode ter 90, 100 anos, e ter bens acima de R$ 300 mil, está obrigado. E pode ser um recém-nascido, que de repente tem uma herança, e essa herança é superior a R$ 300 mil, também está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Eu morei em Corumbá há um bom tempo, tinha gente que vendia a boia a hora, né? Abra a porteira por três horas, sai da boia, e o cara achava que não tinha que pagar imposto de renda, não. Aí o leão, ó, vai direto. Como é que a gente sabe se é melhor fazer a declaração mínima, não sei como é que chama? É, tem duas formas de tributação, seria a declaração completa e a simplificada. A gente pode falar sobre isso mais adiante? Sim. Nós vamos a um intervalo e já já estaremos de volta aqui com o Fernando Santos. Ele é da Receita Federal e está mostrando coisas importantes para você que tem que declarar o imposto de renda. E para você que também não tem, é bom saber. Já já nós voltamos. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti